A taxação de super ricos, entre as diversas e ambiciosas propostas da presidência brasileira do G20, essa é uma das que mais chama a atenção da população ao redor do mundo e de tomadores de decisões. Fazer com que bilionários do mundo paguem uma justa contribuição em impostos. Fernando Haddad defendeu o aumento de impostos sobre bilionários como uma das maneiras de mobilizar recursos para combater a fome e a pobreza no mundo. Um avanço bastante significativo. Não sempre estivemos otimistas a respeito desse resultado, mas realmente superou as nossas expectativas iniciais. É sim um tema ambicioso, mas é uma boa ambição de quem está incomodado com o mundo como ele está hoje. Então, ela foi bem recebida, demandou posturas intensas para os mais diversos países para que a gente pudesse construir o consenso. E foi alcançado em julho. O tema apresentado pelo Brasil no G20 teve consenso entre ministros de finanças e representantes de bancos centrais dos países membros. A proposta é de que se estabeleça um imposto mínimo de 2% sobre a riqueza de pessoas que possuam mais de 1 bilhão de dólares. Segundo um estudo, esse modelo de tributação atingiria cerca de 3 mil pessoas inicialmente e arrecadaria entre 200 e 250 bilhões de dólares por ano, destinados para questões como políticas públicas de combate à fome e a mudança do clima. É uma proposta que toca no âmago não apenas dos sistemas econômicos, mas da própria noção de democracia, do nosso sistema político que a gente vive. Você não pode ter um punhado muito, muito, muito minoritário se apropriando de maneira descomunal da riqueza produzida pelo planeta. Da riqueza produzida por quem? Pela massa de trabalhadores. Então, acho que ela tem uma força que vai além do debate econômico em si. É por isso que ela causou um impacto tão grande. E por isso a surpresa de muitos do Brasil ter sido bem-sucedido em aprovar uma declaração com esse direcionamento, nesse sentido. E por isso a essa história do Brasil ter sido bem-sucedido. Obrigado.